Música Musiquinha Olha aqui uma runa Eu não consigo apanhar melhor Olha, olha Tem razão Vamos mais Aqui Trecho de uma série de evocações dos supervisores Ah lá então Ok Eu já posso usar Já posso usar Estas merdas todas Já posso usar estas merdas todas Hum Isto são muitos poderes Meu Ali aquele da Permite controlar animais Por um pequeno momento Acho que não Não vai dar jeito Desacelera o tempo Por um pequeno momento Acho que isto é porreiro Yeah Duas runas Fuck O que é que custa duas runas esta merda Isto custa 3 Enxame devoradora Inva com enxame de ratos Custa 3 Um vento poderoso Que é capaz de empurrar ou derrubar inimigos Fuck Isto é muito caro meu Isto parece-me bem Os gajos Quando não me veem Os gajos não ficam com os corpos Ok então Estamos conversados aqui Aqui Falta aqui esta Isto foi onde nós viemos Não não foi nada É subir lá para cima Miami Aqui para A porta principal Para o hall principal Está ali aquele telinho Tens dinheiro Tens dinheiro Tens dinheiro Tens dinheiro Ok então Está feito Devemos voltar 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 a carregar no F5 Para não haver merda E agora o objectivo É encontro com o barqueiro Já matamos aquele gajo Vamos voltar É fazer o caminho O universo Não é? Tem ali uma porta As escadas aqui para baixo Parece haver ali nada Atenção Olha já temos uma merda daquelas Setas Navalha Cara Havia-me ter vindo por aqui Hello Ando aqui Ai Corvo Atano Estilo At large Propaganda Fodida Então vamos lá ver Se o meu sentido de orientação Não me Não me trai Tenho que usar esta merda Esta merda Aqui Está ali para cima Ok Nós vamos por ali Estamos tranquilos The boldest measures Are the safest Está bem então Vamos lá Vamos embora Yep Estilo está tudo Já os matámos a todos Continua a chover Tem efeito espetacular Isto no No jogo Está desligada esta merda Já me queimei aqui uma vez Porra Ok Vamos embora Vamos embora Aqui é a ponta Hello Cabron Foda-se Foda-se Boedinhas 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 E aí Vem para isto Boedinhas Mortos Erem pela ponta baixo Estou aqui a ouvir Um tipo de batimento cardíaco Estou aqui a ouvir Como é que eu abro esta porta Se calhar é para mais tarde. Há 90 metros. O que é que o meu waypoint nos está a mandar para ali? Agora baralhaste-me. Deixa eu desligar. Continua-me a mandar para ali. Opa. Porquê que me está a mandar para trás? O seu objectivo é ir com o Samuel ao barco. Já vamos ver. Não percebi. Agora não tenho waypoint. Oh que caralho. Volto com o Samuel. Encontro o barqueiro Samuel no pátio detrás dos supervisores. Pátio detrás dos supervisores. Pátio detrás dos supervisores. Ok. Não sei. Querias? O gajo ficou ali em cima dos petos. A sua mana está baixa. O que é que dizia ali? Caralho. Não percebi. Esta merda não tem um mapa. Não tem nada. Não tem nada meu. Outra ai. O que é que tem? Hummm. Inventário. Não. O que vai quebrar aqui? Pátio detrás meu. Pátio detrás meu. Caralho. Estás nada perdido meu. Pátio detrás. Há aquela merda que diga alguma coisa? Não. Ok. Subir aqui esta merda outra vez. Ali. Atenção. Esta facility está agora em alerta. Lockdown está agora em efeito. Reportes para as estacionas. Execute qualquer intruders. Só pode ser para ali. Porque ali a gente ainda não foi. Olha. Não me deixa carregar mais balas. Aquela merda. Descobre aqui. Atenção. Esta facility está agora em alerta. Lockdown está agora em efeito. Acredito. Deportes para as estacionas. Execute qualquer intruders online. Legal distrito. Espere. Alguém está debaixo. Ah, eu vou te encontrar. Aqui você está. Um assassino, ajuda. Mortar, idiota. Estão novos. Estão novos. Estão novos.